E aí tá respeitando as linhas, né? É, olha a fita! Que golaço! Gol! Tá soé, Eva! Leo Porges, camisa número 27. 16 e 35. Cortou por dentro, Kixerê tá pedindo, já recebeu. Bola aqui pela ala esquerda. Samuel, de novo, Dixon pro Kixerê! Chegou batendo o gol! Do Esporte Futuro! O Eduardo tá com a gente também, lá de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, cidade que tem ótimos vinhos, hein? Reformou esse ataque. Olha o Vitor, fez a fita, o Vitor bateu! Que golaço! Gol! Do Esporte Futuro! Vitor, camisa número 6. A bola vem pro Léo Borges. Olha o toque pra trás. Bruno Souza, que defesa do goleiro voltou! Gol! Gol! Da Soeva! Vitinho, camisa número 17. Bate e rebate, a bola sobrou. Toque pra trás, foi errado. Olha o Gustavo, dominou, bateu! Que golaço! Gol! Da Soeva! Gustavo, camisa número 11. Olha como baixou a linha de marcação, aí não tem aquele cara do meio. Fica mais difícil daquele jogador jogar ali. Olha o chute, que defesa do goleiro voltou! Gol! Do Esporte Futuro, Jonas, camisa número 2.